E olha só, a gente começa essa edição falando do drama de quem não tem onde morar e vive nas ruas. A dura realidade da falta de perspectiva é intensificada por causa do preconceito. Olha só, pessoal, quem é morador de rua, quando tenta buscar um emprego, para tentar mudar de vida, olha e enfrenta muitos obstáculos. É uma tarefa extremamente difícil. Quem vê Paulo assim, todo empenhado no trabalho, não consegue imaginar. Mas o gerente de posto de combustíveis é ex-morador de rua. Os momentos difíceis começaram quando ele decidiu sair de Marília para viver em Biriguim. Não tive dor maior na minha vida do que a dor da fome. Eu caí várias vezes indo para o pronto-socorro para tomar soro, caía no chão, me levantava no alambrado que tinha em volta do pronto-socorro para poder me manter de pé. Várias vezes foi assim. Na época, Paulo tinha apenas 17 anos e só conseguiu mudar de vida graças a uma oportunidade de trabalho numa fábrica de calçados da cidade. Hoje, com 39 anos de idade, ele conquistou casa, carro e dignidade. Eu poderia ter ido para a droga, eu poderia ter caído para o mundo do crime, mas eu mantei focado. Eu não tinha estrutura de me manter para moradia, mas dentro de mim eu tinha certeza que eu ia vencer. Há nove anos eu estou na frente de um projeto, já fizemos cinco reformas de residência e já construímos quatro casas para moradores de pessoas como eu também estive, numa situação difícil, porque o morador de rua, a pessoa que não tem endereço, não tem moradia fixa, para parte da sociedade ela é invisível. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem mais de 25 mil pessoas em situação de rua em cidades de pequeno e médio porte, no sudeste. A região de Arasatuba faz parte dessa estatística. Só no Centro Pop de Ibirigui, um espaço destinado a dar assistência a quem vive nas ruas, são feitos cerca de 10 atendimentos todos os dias. Um dos desafios é ajudar os assistidos a se recolocarem no mercado de trabalho. Eles têm acompanhamento psicológico, encaminhados para casas terapêuticas, aqueles que desejam tratar os vícios de álcool e droga. Nós elaboramos também currículo para eles, para que eles possam procurar se recolocar no mercado de trabalho. Parcerias com alguns cursos, por exemplo, curso de cabeleireiro, garçom, que são oferecidos. Este é o abrigo de Ibirigui, onde é feito o acolhimento das pessoas em situação de rua. Mas para conseguir vaga aqui, é preciso estar dentro do perfil. O principal quesito é ter interesse em reconstruir a vida. Nestor passou por todo o processo de atendimento do Centro Pop ao acolhimento, e conseguiu dar a volta por cima. Abandonou os vícios das drogas e do álcool, e por isso foi aceito por uma irmã que lhe ofereceu moradia. Oportunidade de trabalho ainda faz parte dos sonhos do ex-morador de rua. Você acha que ainda tem preconceito das pessoas em contratar um ex-morador de rua? Tem, e nas firmas grandes tem, justamente. Mas sem dúvida, né? Tem, mas em qualquer área. E é teu sonho agora conseguir um trabalho? Oh, com certeza. O sonho é ir ao maior trabalho principal, né? Assim, na vida da agência. Existem as empresas que procuram a gente fazer recrutamento, e o que acontece? Nunca é colocado na pauta essa situação, né? Inclusive, teve uma situação em que a gente até tentou ajudar um morador de rua, ele era de Franca, e na hora de fazer a papelada final, terminar os finalmentes, ele desistiu. Para este homem de 52 anos, que não quer mostrar o rosto, uma nova etapa se inicia. A oportunidade de trabalho acabou de surgir no ramo da construção civil. E o primeiro salário tem destino certo. Primeiro pagamento meu, alugar uma casa, comprar uma televisãozinha, comprar uma cama, uma casa para mim, chegar de tarde, tomar um banho, ficar em casa. Esse é o nosso sonho, não só meu, como meus companheiros. É o que muita gente acaba associando, né? Muitas empresas associam. Acho que o morador de rua todo é, todos são usuários de droga, ou todos são dependentes do álcool ou de outros tipos de droga, né, pessoal? Mas na verdade, tem muita gente que está lá por falta de opção. Não tem jeito, não tem alternativa. Às vezes a crise faz com que a pessoa perca o emprego, sem perspectiva, acaba indo para as suas porque não tem onde morar. Tem muita gente que vem de outros estados aqui para o Sudeste, em busca de uma oportunidade, com aquela esperança de vida melhor, e quando chega não encontra, acaba indo para as suas. Enfim, tem muito problema, é um problema social muito mais amplo para a gente acabar discutindo aqui, o tempo não é suficiente para tudo isso, mas é preciso realmente o primeiro passo, é preciso a oportunidade, a pessoa tem que dar a volta por cima. O primeiro personagem que nós mostramos aí na reportagem da Viviane Santos, por que ele conseguiu? Porque alguém foi lá e confiou a ele uma oportunidade. Então, isso é fundamental, isso é preciso. Aí quando fala num segundo momento, a gente fala também de políticas públicas, né? Por quê? Faltam abrigos de qualidade, com atendimento que os moradores de rua realmente precisam. Muitos chegam aí, diferentemente do que é o de Berigui, que a gente vê que a estrutura é muito boa, mas em muitas cidades eles não têm onde ficar, ou o acesso ali é dificultado. Enfim, temos que repensar muito para conseguir tirar essas pessoas da situação de rua, porque ninguém é morador de rua porque quer. Está lá porque realmente não tem alternativa.